E aí rapaziada tranquilidade estamos aqui com o vídeo do Renato Garcia ele ficou preso no bolso e grita tá ligado espero que vocês curte vou bater aqui 30 likes nesse vídeo para poder ajudar o canal então sem oração Bora por mais um vídeo aqui reagindo se você quer que eu reage algum vídeo aqui do canal aqui do canal qualquer vídeo tá ligado comenta aqui embaixo entendeu que eu vou estar reagindo tá ligado e é isso aí vamos lá que ver que vai acontecer não viu vídeo não faço nem me deu o que vai acontecer mano então é isso aí rapaziada Esqueci do fone esqueci do fone pera aí e agora sim cachorro e e pois logo impereço um óleo mano pronto tô chave agora vamos nessa o caçadores de lendas e bem-vindos a mais um caçadores de lendas eu sou Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube galera hoje a gente vai tá retornando na lenda do poço que grita eu só tô voltando que explodiu de comentários para gente voltar explodiu mesmo todo mundo pediu para a gente voltar nessa lenda e tentar ficar mais no local porque a gente nunca consegue ficar lá tá ligado da última vez mano a tampa do poço mexeu tá ligado a tampa subiu e hoje é louco acho que pode mexer a gente não vai sair daquele jeito hein rapaziada a compromissada a não deixar ninguém para trás hoje a gente vai encarar o poço que grita de verdade só que hoje hoje tem uma surpresinha hoje eu tô trazendo um novato tá ligado ele não é do caçador de lenda ele é um cara que vive com a gente e ele tem muito medo mas muito medo eu tô falando do o Miguel mano o Miguel mano olha a cara do Miguel ele tá morrendo de medo eu só tô trazendo ele tem bastante gente e aí eu quero pegar muita reação mano o maluco já tá falando mano que que eu tô fazendo aqui viado que que eu tô fazendo aqui mesmo porque esse lugar aqui atrás mano é cabelo tá com a cara de ele vai estar gostando tá ligado quando eu levo o Miguel é como se eu fosse levar um inscrito vocês tá ligado é a mesma coisa porque ele nunca vem um dos caçadores e quando ele vem ele morre de medo ele é o único que consegue sentir o que você sente mesmo para valer tá ligado e ó esses são os cara que veio hoje comigo o Léo o Thiago Reis e o Roma e lembrando mano olha a hora que é ó vou mostrar aqui para vocês olha isso aqui mano 3 e 10 da manhã é o horário da morte é o pior horário que tem mostra o celular aí Thiago só para confirmar vou mostrar no relógio para não ter erro vê se consegue pegar rapaz só lembrando é eu tô fazendo um vídeo eu tô reagindo vídeo é pelo meu celular tá ligado sim é que meu quarto tá bom barulho tá ligado então fazer pelo celular a manhã o pior horário para ser no posto que grita 23 horas da manhã é foda hein mano vocês estão ligados hein rapaziada 3 horas da manhã é osso né você vai ver os stories que eu gravei aqui tá ligado a gente se preparando eu falando que a gente tá indo pro caçador é foda e para quem não sabe qual que é a lenda do posto que grita é o seguinte eu vou resumir aqui tem já alguns vídeos se eu não me engano é a é a quarta ou quinta vez que a gente tá subindo se eu não me engano é a quarta vez que a gente tá subindo aqui eu vou contar rapidinho aqui para gente ir logo eu tô com medo era um casal que morava aqui no sítio aqui perto e seu filho mano era um casal e um filho ele aprontava muito tá ligado ele era muito rebelde mano e seu pai mano seu pai para dar um jeito no filho para dar um susto decidiu trancar ele num posto tá ligado mano olha as ideias do cara mano que pai é esse rapaziada mano cê é louco esse cara é doidão mano o filho não resistiu e veio a morrer mano como é que o pai coloca o filho dentro do posto mano tá fumando queijo esse cara mano cê é sério e o filho dele morreu mano tá precisando de Deus esse cara mano as vendas dizem que a população trancaram os pais no mesmo posto até eles morreram qual vídeo que você quer que eu faça que os pais fugiram pra não serem mortos pela população pela indignação né mano porque o que esses pais fizeram foi muito triste né mano não podia fazer isso tá ligado matou o seu próprio filho imagina você viver com isso na consciência então contei bem resumido bem resumido mesmo então mano eu tô enrolando aqui que eu tô com medo de entrar agora sem mais enrolação o miguel tá junto comigo eu não vou abandonar por nada e lembrando mano deixa bastante like nesse caçador que o youtube tá bom encontrando os caçadores tá ligado a gente tem que mostrar que esse conteúdo é de família mano não tem agressão aqui não tem nada tá ligado é de família é um conteúdo que por mais que seja de terror e eu tenha muito medo entarde vocês vocês tem alguma coisa pra assistir e também se inscreva nos canais participantes que vai tá aqui em baixo tá todo mundo me ajudando aqui os canais são bem legais também e é isso mano deixa bastante like muito like mesmo e partiu a mais um eita agora vai ser louco a subida aqui é uma subida longa não muito longa mas a subida cansativa tá ligado e bem perigosa e eu vou falar eu já tô com medo sério eu não gosto de brincar muito nessa lenda cara porque sempre acontece coisa ruim o dia três horas da manhã o horário da morte é o pior horário galera mano eu pensava que o horário da morte era as meia noite tá ligado mas é as três né mano eu pensei que era meia noite estão chegando no poço ainda rapaziada léo cuidado que é bem aí ó oxe peraí a mulher do gps é vou dividir vem miguel comigo a mulher do gps pega a frente ai cara aqui ó entra aqui relaxa miguel tô aqui tô cuidando das suas costas é esse aí que tá na frente é novato rapaziada vai cuidar aqui né já tá perto do poço vocês tão ligado né vocês tão ligado ó olha aqui se o poço gritar a gente já ouviu o menino gritar não corre o que é pior é sério pra esquerda aqui ó mano eu tenho certeza que ele escutou rapaziada ele entendeu certinho aqui Léo aqui pode vir por aqui vamos pegar aqui ó pega aqui pode subir aqui o poço aqui ó eita show o poço agora o bagulho vai ser louco o Léo já tá sentindo o joelho de novo eita pô tá sentindo o joelho ó quem lembra desse poço rapaziada meu Deus é o poço do capiroto olha a mata Renato aqui ó vamos dar uma vasculhadinha aí antes hein mano pelo amor de Deus galera você chega aqui você já sente um frio tá ligado e o foda que não é só o poço que é assombrado é a mata também ô Léo eu vou fazer a maior loucura da minha vida agora dá o sal dá o sal antes que a tampa mexe antes que a tampa mexe eu vou fazer a maior loucura eu vou fazer a maior loucura você vai vir comigo relaxa rapaziada é o seguinte eu vou só arrumar o bagulho aqui no meu zap zap se não meu deveria ficar aparecendo direto então vai atrapalhar o vídeo beleza eu vou dar um corte aqui rapidão só pra poder arrumar o zap zap pra poder parar de me perturbar beleza já volta rapaziada então assim rapaziada já voltei vamos continuar o vídeo aqui beleza você não vai fazer o que eu tô pensando não né dá licença dá licença mano esse bagulho de sal rapaziada você acha que é verdade mano na moral quem me protege é Deus não é porcaria de sal não relaxa quer dizer que o espírito agora é negócio de sal né mano espírito nojento né mano você não vai fazer o que eu tô pensando mano caraca vai entrar dentro do não calma aí agora tá selado o posto tá selado mano guarda no lixo calma aí me ajuda me ajuda a abrir agora pera aí oxi oxi tem alguém aí foi o rádio mano você ouviu foi o rádio parce respondeu pera aí respondeu foi o rádio mano não 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 non tá selado tá selado tá selado o cara tá em choque mano o cara tá em choque confia em mim mano confia em mim vai lá avonta essa arma caramba tem alguém aí mano olha esse cheiro mano Mano, o cheiro é insuportável, mano Ah, mano, o cheiro é um sinal ruim, rapaz Mano, você não vai fazer o que eu tô pensando Não, mano, todo mundo pediu, eu vou entrar, mano Mano, você viu que não gritou, rapaz Isso quer dizer que é caso do sal, né, mano? Pode vir, mano Mano, rapaz, comenta aqui embaixo Você acha que sal adianta alguma coisa? Será que funciona? Pra mim, acho que não, rapaz, sei lá Eu confio em Deus, tá ligado? Mas, né, vai O gato tem esses bagulho aí, mano Bagulho de sal é foda Caralho, o cara vai entrar, mano, entrou Já tá lá dentro, mano Mano, é a primeira vez que eu vejo esse poço por dentro, mano Caralho, o bagulho é grande, mano Nossa, tem uns ossos aqui, mano Eita, pula É da criança? Mentira Não, não sei se é da criança Acho que não, né, mano Espero que não, né, mano Você é louco? Pode vir Mano, o poço é grande, né, mano? Mó espação, viado Vem Você é louco? Pode vir Pode vir Eu não vou ficar sozinho aqui, não, mano Eu não vou ficar sozinho, não Pode vir Mano, olha como é grande o bagulho, mano Parecia mó pequeno, mas tem mó espaço da hora, mano Segura na minha mão Fica meio agachado, tá ligado? Segura na minha mão, mano Pode vir, mano Pode vir, mano Renato, tem alguma coisa vindo, Renato Renato, Renato Tem alguma coisa vindo, mano Não, relaxa, mano Fica dentro do sal Fica dentro do sal Mano, tem alguma coisa acontecendo, mano Pode vir, Miguel Mano, com certeza é o capiroto que vai fechar o Renato, mano Tiago, tem um negócio ali Tem um negócio aqui, Renato Renato, tem uma coisa aí, Renato Sai, 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 vem, vem, vem Senta o dedo, não sente o dedo Vai, Léo, desce aqui, Léo, desce Nossa, mano Levanta, levanta, levanta Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Tiago 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 Vai, 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 vai Vai, desce, 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 mano Desce, desce, desce Desce, desce, desce Vai, 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 vai Mano, ele machucou a perna, ele machucou a perna Você ouviu? Eita, pô, tá fechado Tá ouvindo? Você tá ouvindo? Sai de perto, faz, faz Sai de perto da tampa Sai de perto da tampa Tiago, Tiago Tiago Os cara vazou, mano, os cara vazou, mano Ô, mano, tem que voltar aqui dentro, velho Meu Deus Tiago, não escuta Vai, vai, desce, desce, desce Ai, caí, mano, caí Ai, caramba Vai, 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 vai E aí, mano, vai deixar o Renato lá, mano? Renato, você conseguiu sair daí, mano? Mas o rádio não funciona, tá muito longe, mano Ele tá lá atrás, mano Meu Deus Tiago, não escuta Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, não mexe, não Tuca tá fechado Ô, Tiago, vocês que tamparam a tampa, mano? Nessa hora tem que manter a calma, mano Tem que manter a calma nessa hora, mano Caraca, mano Levanta, levanta, arruma, arruma Ajuda aqui, mano Renato, Renato Caraca, viado Ajuda ele, mano, ajuda ele Mano, tomou dois tombos, viado Renato, Renato Vai, mano Maluco, tomou dois tombos, mano Mano, empurra os dois, mano Relaxa, mano, relaxa Tiago Tiago Mano, vamos ter que subir lá Renato O que aconteceu, mano? Vocês trancaram nós aqui? Não, mano, não trancou A gente não trancou, não, mano Não trancaram o Renato, mano O que aconteceu? Você que trancou a tampa? Pô, vamos subir lá comigo, mano Mano, vai ter que voltar, vai ter que voltar, mano Vai deixar o Renato lá, você é louco? Renato Mano, sobe lá comigo, mano Mano, eles não estão bem, mano O que o Renato falou? Renato, vocês estão bem, mano? Pode falar, não tô ouvindo nada, mano Vou tentar fechar aqui O que o Renato falou? Mano, eu vou ter que subir lá, mano Caraca, o capinoto tem força aí, mano Segura o radinho, mano O capinoto tá lá em cima, sentado no bagulho lá Cara, só vai uma pessoa só, mano Vai dar aí, foda, mano Tinha que ser menos duas pessoas, mano Meu Deus do céu, mano Mas que medo da porra Eita, pera, mano Você é louco, esse capinoto deve ser gordo pra cacete, mano Você é louco Ô, você é louco, cachorro Vai ver, é doido? Não vai O capinoto deve estar lá em cima, sentado, mano Gordo, deve estar corredo, viu, mano? Tá comendo muita lasanha, esse capinoto Mano, não era pra correr, caralho É verdade, não é pra correr não, Celo O cara já tá passando mal, mano Tinha que ficar escondido, depois voltava, né, mano? Mas o que aconteceu, Léo? Eu caí, eu acho que meu joelho muito, mano Muito, não consigo subir Mas o que aconteceu? Quem que tampou a caixa, mano? Mano, ele caiu duas vezes, não foi, rapaziada? Renato! Chega lá! Mó capote, mano O que? O que? Ai, meu Deus do céu, mano Renato! Chega lá! Tiago, abre aí, mano Mano! Abre, velho! Abre! Como é que você fica aí? É muito pesado, mano Sai, você sai primeiro Passa aí, passa aí, passa aí Relaxa, o Tiago chegou Me ajuda aqui Pô, mano, não pode escorrer, rapaziada Não pode escorrer, mano O que aconteceu? Deixou o Renato e o maluco sozinho, mano Aí é osso A tampa tá fechada, mano Vamos embora daqui, mano A tampa tá fechada Foi você que trancou? Não, acho que não, mano Não sai daqui Calma aí, tampa Tem que tampar, mano Tem que tampar ela Nossa, mano Eu caí, mano Não foi você que se trancou? Não, mano Não sai daqui Aqui, ó Aqui, ó Quem fez isso aqui? Tampar o círculo, mano Tampar o círculo Sai Fecha, fecha Vamos, vamos, vamos Vai rir, vai, viado Relaxa Caraca, o bagulho foi tenso, hein, rapaziada Ainda onde, mano? Aconteceu Não teve nem nada, velho Mano, o maluco lá, mano Tomou dois capotes, mano Você é louco Mano, a tampa tá se mexendo de novo, mano Vaza, 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 vaza Pera aí, eu vou subir lá A tampa tá se mexendo de novo Vocês vão deixar eu pra trás de novo, mano Então desce Vaza, vaza, vaza O que aconteceu? Você estampou o posto? Eu acho que não, mano. Tinha gente subindo ali. Oxe, mano. Eu pensei que estava voltando para o poço, mano. Tinha gente, mano. O que aconteceu, Tiago? Pera aí, Tiago. Ah, ele estava voltando embora, ele estava indo embora. Calma aí, mano. Eu pensei que estava voltando para o poço, mano. Ele está com sal... Olha aí, mano. Ô, Tiago. Vem, 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 mano. Ah, meu Deus. Olha lá o mato se mexendo. É verdade, mano. Vem, mano. Pode ir. Vai, vai, vai. Vai, vamos. Acelera, acelera. Vai de boa, mano. Vai de boa, vai de boa. Eu machuquei mesmo. Eu vi, eu vi o que que era. Mais estranho, mano. Eu fechei o... O poço com água, mano. Cheguei lá, a tumba estava... Sobe reto aqui, mano. Sobe reto aqui. Aonde, mano? Ô, a tumba estava fechada, mano. Eu vi, mano. Ele fechou comigo lá dentro, mano. A tumba estava fechada quando eu cheguei, mano. Tive que abrir, cara. Eu achei que foi você que fechou. Eu acho que não, mano. Eu corri. Meu joelho estava doendo desde a hora. Quem fechou lá dentro, então? Foi o capiroto que fechou, mano. Ninguém te fechou lá dentro. Foi o dimonho, mano. Comi muita lasanha, mas esse dimonho. Mano, eu levi um... Esse dimonho com muita lasanha, mano. Olha o sábio que já dando o fire. Dimonho gordo da polvo, mano. Isso é louco. Mano, duas pessoas tentou empurrar, rapaziada. Mas o capiroto era gordo, mano. Isso é louco, cachorro. Eu não entendi por mim e vocês que fechou a tampa comendo lá. Mano, que bagunho estranho, mano. Isso é louco, companheira. Você gosta bem? A pupila dele está até dilatada, mano. Você está bem, Miguel? Mano, do céu. Mano, aquele sal lá não adiantou dessa vez, Renato. Não segurou tudo, mano. Eu acho que vocês fizeram alguma coisa do sal e tirou... Não foi, mano. A gente estava do lado de fora. O Léo viu o bagulho e fez barulho. Mano, esse bagulho de sal é tudo zoeira, tá ligado? Quem protege é Deus, rapaziada. Negócio preto? Mano, andou na mata. Veio correndo em direção. Eu falei para vocês olharem a mata. Paziada, comenta aí embaixo. O que vocês acham desse bagulho de sal, mano? Comenta aí. Não era humano, mano. Senão a gente tinha corrido por causa das armas. Não era humano. O negócio correu por cima da gente e a gente correu, mano. Então para aí, mano. Pode parar, pode parar. Deixa eu respirar, mano. Deixa eu respirar, sério. Deixa eu respirar, mano. Olha, molhou tudo a minha bota lá dentro, mano. Que lugar... Ô, não consegui abrir a tampa, mano. Sério? Eu não consegui, mano. Olha, minha mão pegou a tampa de cheio, mano. Eu não consegui abrir a tampa, mano. É pesada, mano. Olha o nosso fuzil, velho. Não era humano. Se fosse humano, não ia ficar, mano. O cara diz aqui. Não ia. Ele caiu na minha frente. Eu escorreguei, mano. Olha a minha mão, velho. Olha aqui, ó. Tô tudo ralado, mano. Olha aqui, meu Rolândio. E olha a hora, mano. Vamos vazar? Não é nóis que tá de turma. Esse sal aí é tudo zueiro. Você também, mano? O bagulho de sal aí tudo caô, velho. Certeza? Vambora. Vaza? 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 Você não quer voltar lá, mano? Não é bom não ir voltar lá hoje, mano. Mas o que que era? Um bagulho preto? Cada um fala uma coisa? O que que era, velho? Era um bagulho preto. E tava atrás daquele bagulho escrito lá. Cuidado. Aí eu vi o barulho no mato, tá ligado? Só que quando o bagulho tava muito perto, tipo tal, o povo viu o bagulho ficar assim, ó. Tipo quebrando um monte de galho, um monte de tudo. E tipo assim, chegou muito perto. Aí eu apontei. Ele não correu. Eu desci embora, mano. Falei pro Thiago, corre. Só que você tava lá dentro, velho. Nunca virei a torcida do meu joelho. Eu caí e o Thiago tava atrás de mim. Vamos vazar. Caraca, que bagulho louco, hein, mano? Vamos vazar, vamos vazar. Então, rapaziada, é isso aí. Que bagulho louco, rapaziada. O capiroto era gordo, mano. Cê é louco? O capiroto come muita lasanha, mano. Cê é louco. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É... Se você quer que eu reaja a algum vídeo aí, vocês comentem aqui embaixo, tá ligado? E esse... 30 likes nesse vídeo, pra fortalecer o canal. Me ajuda a chegar a mil inscritos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! E o que. Eu vou fora... Eu vou fora... Eu vou fora... Id Se, eu vou fora. Por favor! Obrigado.